Olá, eu sou Renata Palmier. Estamos dando início ao programa Grupo Mônaco Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15h. No nosso bloco de cultura de hoje, vamos falar do Prêmio Intelectual do Ano, de 2015. E, para isso, trouxemos Márcia de Jesus Peçanha, a ganhadora do prêmio. Márcia, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Vamos falar do prêmio, vamos falar da sua trajetória, da sua bela carreira. A Márcia, ela já foi diretora da Faculdade de Educação da UF, membro do Senapo Fluminense de História e Letras, da Academia Guanabarina de Letras, da Academia Niteroense de Letras, da Associação Niteroense de Escritores e do Grupo Mônaco de Cultura. Márcia, você me corrija se eu estiver errada. É tudo isso. É um prazer para mim estar hoje participando aqui do programa Grupo Mônaco Saúde e Cultura e estar aqui com vocês nessa tarde tão agradável e falar da minha satisfação de receber este prêmio, que tem tanta representatividade aqui na nossa cidade de Niterói. Você deve saber, Renata, que todos os anos é escolhida uma pessoa para representar a cultura recebendo esse título. E essa é a 29ª edição. Então, eu tenho que falar do contentamento duplo, porque também será entregue a comenda Ifec de Cultura, que vai ser a primeira comenda que, daqui por diante, todos os anos, passará a integrar esse evento juntamente com a entrega do Prêmio do Intelectual. Então, eu tenho motivo de sobra para estar satisfeita com esse acontecimento. A partir desse ano, o Prêmio Intelectual do Ano está sendo gerido pelo Instituto Interamericano de Fomento à Cultura, Ciência e Tecnologia, o Ifec. O Ifec. É administrado pelo chanceler Raimundo Steller. Negri Steller, sim. E, até então, ele era gerido pelo Grupo Mônaco, que passou as mãos do Ifec, que também vocês vão receber uma comenda, na mesma época, que a comenda, o patrono é o Dr. Valdemir de Bragança. Fico muito feliz em divulgar isso aqui. E o Prêmio Intelectual do Ano, o patrono é o Carlos Mônaco. Sim. Também. Então, o que aconteceu? Esse ano, o Mônaco já passando algumas atividades que ele exercia, porque ele disse que já estava também com bastante atividade, com bastante trabalho durante esses 29 anos. Ele sempre esteve à frente do Grupo Mônaco e também gerenciando esse prêmio. Então, foi feita uma passagem para o Ifec, na presença do seu chanceler, o Raimundo Negri Steller, e oito instituições literárias e culturais se reuniram. Foi organizado um colégio eleitoral composto pela Academia Fluminense, Academia Niteroense, o Cenáculo, o Instituto Histórico e Geográfico, Associação Niteroense de Escritores, Centro Cultural Maria Sabina, União Brasileira de Trovadores, e também o Círculo Monárquico. Então, essas instituições, com seus representantes reunidos no Ifec, eles, então, resolveram formalizar esse prêmio e, por isso, foi feita uma eleição, uma votação. E aí também é bom assinalar que a pessoa não se candidata, como nas academias que a gente se candidata. É muito interessante falar como é feita essa escolha. Então, não há uma candidatura. As instituições levaram os nomes, eu nem sabia que o meu nome estava posto, sei que outros nomes também foram levados, e houve uma votação, e nessa votação o meu nome saiu vitorioso. Então, por isso, foi algo feito de uma forma natural, de uma forma bastante democrática, e acho que isso só enriquece. Com certeza. O prêmio, o valor que ele tem para nós, e também a participação de todas essas outras instituições, que dão um referendo, que dão também um apoio que vem mais do coletivo. Então, achei isso muito positivo, muito louvável, e que continue assim, porque é uma forma de um reconhecimento de todos para aquele ou aquela que for escolhida. Com certeza. Você é muito atuante no meio acadêmico, nos eventos. Como você vê hoje o movimento literário, o movimento das academias na cidade de Niterói, Marcia? Olha, Niterói, eu acho, como é bem chamado, um berço cultural. Embora tenha o nome de água escondida, mas aqui a gente tem um fervilhar, uma efervescência de escritores, de movimentos culturais. Nem sempre nós temos a visibilidade da mídia, que a gente poderia ter muito mais, com relação à cultura, à saúde, à educação, não é que são áreas que precisam ter um apoio maior. Não quero dizer que não tem. A gente tem aqui esse programa, que está dando visibilidade. O Jornal Fluminense sempre dá um apoio. Porque é demais, não é? Não quer demais divulgar a cultura, não é, Marcia? Então, vários jornais locais também têm dado esse apoio. Tem o Santa Rosa, tem o Diz, tem a Tribuna, o Jornal de Caraí, para a gente não esquecer de um. Tem que falar todos. O Alberto Araújo, com o blog. Então, nós temos uma grande parte que dá esse apoio. E a gente gostaria até de ter mais um apoio governamental, porque as academias têm os seus membros em número de 50, e a gente luta com uma certa dificuldade quando a gente quer fazer publicações, quando a gente quer fazer uma série de outros eventos, mas a gente não para, não cessa. Porque, como já diz Tiago de Mello, ele tem um poema muito bonito, que se chama Vida Verdadeira, que é daquele livro, Faz Escuro, Mas Eu Canto, em que ele diz que a vida tem que ser vivida. A vida tem que ser sempre essa chama acesa. e, conosco, vão todos os que cantam e todos os que estão nesse caminho. E é assim que nós fazemos aqui nas academias. Nós temos aqui uma testemunha, a Elisabeth do Vale, que também é desse programa, que acompanha todo esse movimento. Eu percebo, Márcia, que todos os eventos que a gente participa das academias, vocês são muito unidos. Os eventos têm sempre uma quantidade bacana, grande de participantes. Alguém declama, alguém fala, o Alberto com a divulgação. Eu acho isso muito bom. E, quando vocês estão juntos, o negócio fica maior. Sim. É porque, como se diz, a união faz a força. Sim, eu percebo isso. E também há um outro provérbio que diz assim, eu sou porque nós somos. Quer dizer, nós somos o fruto de todo um conhecimento, de toda uma cultura que vem ao longo dos anos. Então, até quando nós recebemos esse prêmio, ele não vem solto nas nuvens. Ele vem com raízes, ele vem com todo também um acompanhamento dos colegas das academias, dos acadêmicos, dos familiares e de todos aqueles que fazem um trabalho visando sempre uma divulgação cultural, visando melhorar cada vez mais, levando a cultura, levando a leitura. Hoje, com toda essa tecnologia, nós temos que ter, enquanto escritores, enquanto educadores, uma preocupação com a leitura, porque ler é criar um mundo, é você saber participar, é você ter condições de tornar até o mundo bem melhor, porque o que é a leitura? É toda essa abrangência, é todo esse horizonte. E, por isso, caros telespectadores, temos que investir na leitura. Com certeza, com certeza. E nós até organizamos, em 2014, o quarto Salão da Leitura aqui em Niterói, que foi um sucesso, crianças, jovens, adultos, todos participando e todos, assim, celebrando o livro, porque o livro está na base de nossa educação. Foi um sucesso, esse evento do Salão da Leitura aqui em Niterói. Foi. Você participou ativamente. Eu fui presidente da comissão executiva. Ah, eu gostaria também de falar um outro evento que foi marcante, agora recente, foi a inauguração do busto do Luiz Antônio Pimentel na praça, ali em Icaraí, e que contou com a ajuda de todos os amigos de Pimentel. Nós nos cotizamos, já que você se referiu à união, nós nos cotizamos, cada um deu a quantia possível e conseguimos colocar o busto. Foi uma iniciativa do Chequete, mas todos participaram. Então, eu acho que Niterói está de parabéns, porque há pessoas que pensam assim. E esse prêmio maravilhoso que você está recebendo não é à toa, não é, Márcia? Olha, a gente está aqui com material, nem tudo ela pôde trazer para a gente mostrar aqui, mas são literaturas maravilhosas, um trabalho que você fez na faculdade, na Universidade Federal Fluminense, não é, Márcia? Um trabalho de textos. Que disciplina que você trabalhava? Olha só, porque nós temos agora uma disciplina chamada Relações Étnico-Raciais na Escola, por causa da Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da cultura, da história africana. Então, aí nós fazemos trabalhos de pesquisa e, ao trabalhar com essa disciplina, que é justamente formação de professores, nós buscamos levar essa compreensão de que todas as culturas têm o seu valor. Não existe uma cultura superior, existem culturas diferentes, mas todas têm a sua devida significação. Da mesma forma, negros, brancos, pardos, indígenas, todos têm que ter o direito, o mesmo direito, quer dizer, ter o direito ao acesso à cultura, à educação, à saúde. Então, nós trabalhamos também muito nesse sentido e tem esse programa, que é o PENESB, Programa de Educação sobre o Negro na Sociedade Brasileira, e o NUEC, que é o Núcleo de Educação e Cidadania. Então, em todos esses programas, eu tenho escrito textos que trabalham com essas temáticas. Aí, paralelamente, as publicações especificamente literárias, livros de poesias... Livros de poesias maravilhosos, alguns aqui, olha... Aí eu trabalho com esses outros, que são ensaios. E uma coisa que atualmente é nova, quer dizer, que vem assim também acrescentando a minha vida profissional, é que eu fui convidada para ser a representante da Fundação Cultural Palmares no Estado do Rio e no Espírito Santo. A Fundação Cultural Palmares é uma autarquia federal ligada ao Ministério da Cultura. Agora, o convite foi feito em virtude desses trabalhos sobre essas populações consideradas, que eram consideradas excluídas e que agora a gente trabalha com uma educação inclusiva e com uma literatura também inclusiva. Por isso, trabalhando com autores que estão aí surgindo no mercado e que têm toda uma importância para valorizar a nossa cultura, a nossa história e a nossa identidade. Que bom! Seguindo aí a guerreira Marcia Peçanha, você esse ano está presidindo a Academia Niteroense de Letras e a gente queria saber quais as ações que foram promovidas esse ano pela Academia. A Academia Niteroense de Letras, que eu até já presidi anteriormente, e dessa vez foi eleito o Roberto dos Santos, que por questões de saúde, eu era vice, então assumi, então estou presidente em exercício. Quer dizer, desejando muito que ele se restabeleça, porque ele é uma pessoa maravilhosa, um amigo, um grande escritor, mas impossibilitado, eu então assumi em exercício. Bom, a Academia Niteroense é também chamada afetuosamente de Casa de Horácio Pacheco. E nessa academia, nós temos uma programação bem definida, bem marcada, e o secretário Wanderlino Teixeira Leite Neto, até que é o autor de A Dança das Cadeiras, ele faz um trabalho do cotidiano, ele ajuda a manter a academia. Então, nós temos nessa programação, esse ano, o que organizamos? Comemoramos o centenário do doutor Geraldo Montedoni Bezerra de Menezes, comemoramos também todas as datas significativas, o Dia da Cultura, nós fazemos ciclo de palestras e de debates, temos um outro programa que se chama Música na Academia, com a participação do Lauro Gomes, que fazia o Mesa de Botequim lá na ABB, e com o Sandro Rebelo e Luiz Antônio. Isso é importante porque ele traz a música, a melodia e a história que explica aquela música. Então, é realmente uma pesquisa. Tínhamos também um programa de entrevistas que o Gilson Rolim fazia na academia, e temos também os painéis da saudade. Quando morre um acadêmico, nós fazemos essa rememoração, essa revivescência da memória, organizando um painel da saudade. Então, são momentos nostálgicos, mas de muita importância para nós, porque marcam a trajetória daquelas pessoas que estiveram entre nós, fisicamente não estão, mas espiritualmente permanecem. E a essas pessoas também, nossos agradecimentos, porque muitos deles foram meus mestres na vida acadêmica. Com certeza. Márcia, te perguntar, o que você sentiu quando você se viu eleita intelectual do ano? A gente sempre foi lógico que foi maravilhoso. Mas eu queria que você passasse para a gente uma emoção, alguma coisa que você acha relevante para a gente comentar aqui no programa. Quer dizer, você até já disse alguma coisa, da emoção. É uma emoção que vem associada também a um pensar, porque toda emoção, por mais que ela possa ser transbordante, ela está associada, do meu ponto de vista, a um pensar. E nesse pensar, o que eu coloquei, nesse rememorar? é um reconhecimento ao meu trabalho, à minha atividade, durante esses anos todos, que eu tenho vivido aqui em Niterói, já estou aqui há mais de 30 anos, quando eu me casei com Aldo, vi morar em Niterói, Você é de Campos? De Campos dos Goitacás, nasci em Tocos, que é o 17º distrito de Campos, e tenho orgulho de ser dessa terra de Benta Pereira, mulher guerreira. E lá, desde aquela época, tinha uma inscrição dizendo que aqui até as mulheres pugnam pelo direito. Ao contrário, lá as mulheres sempre pugnam pelo direito. Mas, então, esse reconhecimento ao meu trabalho, aos que votaram, aos que me elegeram, como eu falei, tudo isso traz para mim esse pensar, que é um pensar de reconhecimento, de gratidão, e tudo isso fez com que eu me sentisse mais feliz. Porque hoje eu me sinto feliz, que, como disse Cecília Meirelles, eu canto porque o momento existe, e minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Ai, que lindo, Marcia. Então, eu acho que é tudo isso. Que lindo, que lindo. Então, você já falou que você é a 29ª eleita, a intelectual do ano. A gente tem aqui, desde 1987, uma relação que, meu Deus do céu, a gente fica até emocionada em falar aqui. e depois de tantos maravilhosos nomes eleitos, você falou tudo. Eu acho que essa emoção de ser intelectual, de ser eleita intelectual do ano, uma condecoração, uma honraria, do Instituto do IFEC, do Instituto Interamericano de Fomento à Cultura e Ciência e Tecnologia, o professor Stelling, muito feliz na gestão desse prêmio. Maravilhoso, muito bom da gente. Renata, eu gostaria também de fazer uma breve menção à minha família, e, principalmente, ao meu marido Aldo, que sempre me acompanha. Isso é muito importante. Isso eu cheguei onde eu cheguei também é porque eu tive esse partilhar, quer dizer, eu tive esse florescer de sonhos e de esperanças com a ajuda dele, porque você sabe que é difícil a gente conseguir fazer tudo. Então, esse reconhecimento. Uma outra coisa também que me torna muito feliz são os meus netos. A Bete, eu sempre cito a Bete, porque nós somos de um tempo que nós iniciamos no cenáculo. Então, quando a gente tem os netos e os netos acompanham a nossa trajetória, isso também é muito envaidecedor. E eu acho que é um legado, porque não é a riqueza que você deixa material para os seus filhos, para os seus netos, não é isso que conta, mas eu acho que é a sua experiência de vida, é a sua esperança, e, acima de tudo, para que eles possam se orgulhar da avó ou da mãe que tiveram. Ai, que linda, meu Deus! Eu emocionei. Você emocionou. Tá bom? Muito bonito. Então é isso. Que a guerreira, Márcia Pessanha, além de tudo, é dona de casa, família, avó, esposa. Isso aí tudo. E aí eu gostaria só de dizer assim também um fragmento do Tiago de Melo, que ele diz assim, o que passou ensina com sua garra e seu mel. Quer dizer, tudo que a gente vive, que a gente passa, enriquece. Mas a gente nunca deve pensar, ah, eu fui infeliz naquele momento. Até aquele momento, serviu para nos enriquecer, porque é apanhando o que a gente aprende. É tirando as pedras do caminho que a gente cresce. Então ele diz, porque isso é que agora vou assim, no meu caminho. Não, não tenho caminho novo. O que tenho de novo é o jeito de caminhar. Aprendi. O caminho me ensinou a caminhar cantando, como convém a mim e aos que vão comigo. Já não estou mais sozinho. Já não estou mais sozinha. Com certeza. Tenho todos vocês como amigos. Com certeza. E a gente fica muito feliz. Eu acho que, na minha curta carreira aqui, à frente desse bloco de cultura, fiquei muito feliz quando eu soube da indicação, quando eu soube que você tinha sido eleita. Fiquei muito feliz. O Mônaco também mandou um abraço para você. Muito obrigada. Com certeza. Agradeço o abraço de todos. E vamos convidar a todos para o dia 5. O convite é para o dia 5 de dezembro, às 10 horas da manhã, na Academia Fluminense de Letras, que fica ali na Praça da República, em que se entregue o Prêmio da Intelectual do Ano, cujo patrono é o senhor Carlos Mônaco, e a Comenda e FEC, cujo patrono é o doutor Valdemir de Bragança. E eu serei saudada pelo doutor Valdemir de Bragança, eu o escolhi, por ele ser o presidente da Academia Mais Antiga de Niterói, não só de Niterói, representa todo o município fluminense, a Academia Fluminense de Letras, que vai completar 100 anos, e por ele ser uma pessoa admirável, notável, um grande líder e muito apreciador da cultura e incentivador. Por isso também eu escolhi o doutor Valdemir. Além do Prêmio Intelectual do Ano 2015, tem a Comenda e FEC de Cultura, que agora a gente está... Vamos falar um pouquinho, só rapidinho da Comenda e FEC. A Comenda e FEC de Cultura, que vai ser patrocinada pelo chanceler Raimundo Steli, que também é grande amigo, professor de jornadas. E ele, então, quis criar essa comenda para premiar as pessoas que fossem escolhidas, e vai ser a primeira comenda. Então, eu tenho também a felicidade, a honra de receber do Steli essa comenda, e ficou também acordado que, daqui por diante, essa comenda seria ser sempre entregue às pessoas que fossem contempladas. E, finalmente, quando for completar a 30ª edição, na 30ª edição, os outros que não receberam, receberão também uma homenagem de reconhecimento a todos que já foram intelectuais do ano. E, este ano, eu tive essa honra, essa felicidade, e agradeço aos que me indicaram, aos que votaram em mim. Eu acho que nenhum prêmio é suficiente pela dedicação de vocês, todos vocês. Nós fizemos um vídeo, Márcia, de um pouquinho do seu trabalho, das pessoas com que você convive, as pessoas das academias, os acadêmicos. A gente fez um vídeozinho em que a gente vai encerrar o programa. Seja já te agradecendo muito pela sua presença aqui. E vamos ver esse vídeozinho encerrando com Márcia Peçanha. É, aí foi no dia da posse da Matilde Conte, que eu estava passando para ela, o Cenáculo. No outro, eu estou numa foto junto com o Júlio Vani, o presidente do Cenáculo. Aí também, no momento em que eu recebia da Neide Barros Rego, aí na posse do Alberto Araújo, todos os momentos, aí na Academia Fluminense de Letras, todos os momentos edificantes, aí na Academia Niteroense de Letras, e aí nos escritores ao ar-livro, onde os escritores se reúnem aos domingos. Aí foi na posse do Marco Luquezzi, na Academia Brasileira de Letras, aí também, junto com o Hertal, e com o Mônaco e o Murilo, aí na, eu acho, no Salão da Leitura, aí também na posse do Alberto, com o Chequete, e aí uma homenagem que o Alberto Araújo emprestou no blog, né, Focus Portal, e hoje aqui com você, Renata. Márcia, muito obrigada pela sua presença, pelo papo delicioso. Ficamos emocionadas, né? Todos nós. Tudo de bom, muito sucesso. Tá bom, obrigada, Renata, obrigada a todos. Encerramos o nosso bloco de cultura, fiquem agora com a nossa querida acadêmica e psicóloga, Elisabeth do Vale. A Fazenda Escola de Cachoeiras de Macacu faz parte da Faculdade de Veterinária da Universidade Federal Fluminense, e é onde os alunos travam contato com os animais de grande porte. A Fazenda Escola, ela nasceu da necessidade do aluno fazer aula prática dentro dessa área de produção animal. Lá, o aluno tem a chance de fazer um toque numa vaca, saber se a vaca está prenha, há quanto tempo. Então, uma cesariana, o aluno vai aprender a fazer uma cesariana junto com o professor, tudo com muita preocupação no bem-estar animal. Então, a Fazenda, ela visa aulas práticas de manejo, o aluno vai aprender a examinar um cavalo, examinar um boi. Tem os ovinos lá também, tem algumas ovelhas, tem coelhos, então o aluno vai aprender o manejo do coelho. E o suíno, que tem dupla finalidade, uma na área de produção e a outra na área de pesquisa e produção de medicamentos em sociedade com o Instituto Vital Brasil. E nós estamos engatinhando na produção de peixe. Então, lá tem um açude que inicia uma criação de tilápia também. A Fazenda foi adquirida em 1988. Distante apenas 75 quilômetros da sede da Faculdade de Veterinária em Niterói, o acesso à Fazenda é feito com facilidade. Está localizada no quilômetro 32 da rodovia RJ-122, no município de Cachoeiras de Macacu. As turmas do curso de Veterinária são divididas em dois grupos. E esses grupos se revezam na estadia de cinco dias na Fazenda, de segunda a sexta-feira. Nossa Faculdade de Veterinária tem dois cursos de pós-graduação com mestrado e doutorado, sendo que um deles é na área de clínica e reprodução. A área de reprodução é uma área muito importante dentro da medicina veterinária. Quando o primeiro bebê de proveta nasceu na década de 70, a primeira vaca de proveta já tinha mais de 20 anos. E feito também pesquisa é na área de nutrição, as melhores condições de nutrição, alimento para o animal que dê melhor ganho de peso para esses animais. O que a gente evita fazer lá são trabalhos experimentais. Mas algumas pesquisas, por exemplo, a medicina humana quer testar uma técnica nova. Então, eles vão testar uma cirurgia de rim, por exemplo, para a medicina humana. Então, nós temos médicos daqui, do Antônio Pedro, do curso de pós-graduação da medicina, que vão lá e fazem uma cirurgia. Isso aí não vai ser abatido. Então, eles fazem aquele trabalho experimental, aí sim, experimental naquele suíno. A Fazenda Escola tem uma área de 168 hectares para atender a diversos projetos. Há produção de gado de leite, de corte, suínocultura e ovinocultura. No local, também são desenvolvidas diversas linhas de pesquisa. Para complementar o Hospital para Animais de Pequeno Porte, que já existe em Niterói, ou VET, há na Fazenda um espaço reservado para a construção de um hospital para animais de grande porte. Ela está inserida numa região de criação de bovinos, de equinos, de pequenos ruminantes e, com isso, a demanda é grande para o atendimento desses animais. E a construção desse hospital aqui vai servir para a prática e aprimoramento dos nossos alunos. A Fazenda Escola é essencial para os alunos de curso veterinário, tendo em vista que diversas disciplinas ministram aulas na instituição, no caso, na Fazenda Escola. apesar da distância de quilometragem da sede para a fazenda é relativamente próximo e, para muitos alunos, esse é o primeiro contato com animais de produção. Então, desde o curso básico até da parte do curso profissionalizante, já mais do final de curso, é fundamental que eles venham à fazenda, tenham interação com a vida rural, com os animais, vejam, de fato, que tem muita diferença do que é passado na literatura e o que, de fato, ocorre na vida de campo. A gente tem, hoje em dia, no mercado, vários ex-alunos muito bem colocados que isso vale de estima para eles. Como a nossa faculdade fica no local de área urbana, totalmente diferente de outras universidades que se encontram no meio rural, então, essa oportunidade que nós temos de sair da cidade para o campo e podermos aprender um pouco mais as nossas atividades voltadas para esse sentido, no caso, para a clínica dos animais que sejam voltadas para a área das propriedades rurais. As atividades aqui da Fazenda Escola são super importantes para a nossa formação como futuros médicos veterinários, porque a gente pode vivenciar a prática como é que, de fato, as coisas ocorrem que a gente vê na teoria na sala de aula e, sem essa prática, isso seria, eu acho que a prática é indispensável para o nosso aprendizado, para complementar o aprendizado, tudo que a gente vê em sala de aula. é só aula teórica dentro de sala de aula, por mais que se passe vídeo, foto, slide, etc., uma coisa é ver no vídeo, outra coisa é você pegar o animal e ver as dificuldades que existem na vida real e ver que o animal não coopera muitas vezes, que a cirurgia sangra muito mais do que você vê no vídeo, a coisa não é tão estática, sim, ocorrem intercorrências, mas que, no final, sendo tudo bem conduzido, de maneira respeitosa, etc., as coisas fluem de maneira adequada. Boa tarde para você que nos assiste. Segundo bloco nosso, dando continuidade aqui ao papo maravilhoso da Renata com a Márcia e, falando em viver, elas falaram bastante sobre o processo de viver e a Márcia até chegou a se emocionar. Eu achei bonito quando ela falou nos filhos, quando falou nos netos, achei muito bonito e, realmente, eu me identifico nesse aspecto muito com ela e quando ela tocou nesse assunto, quando nós começamos no cenáculo, nossos filhos já estavam no envolvimento do casamento e, depois, posteriormente, os netos vindo. Então, essa emoção é muito contagiante e me contagiou também. Eu fiquei muito emocionada. mas, tomando o gancho do que as duas vinham conversando nesse primeiro bloco, eu diria aqui que eu tomaria agora as palavras de Guimarães Rosa sobre a vida, dizendo sobre o que ele falou, que viver é um rasgar-se e remendar-se. e, assim, a gente vai caminhando, eu acho que, na minha ótica, talvez mais até fazendo o caminho pelos nossos descaminhos. Quer dizer, fazendo os nossos caminhos, muitas vezes, não de forma como gostaríamos que fosse, mas fazendo num primeiro momento, às vezes, pela nossa ótica, até de maneira desacertada ou pelos descaminhos mesmo. E o bonito é que, através desses descaminhos, vamos encontrando, então, mais adequadamente, os passos mais ajustados para irmos ao encontro de nossos semelhantes. Então, isso é muito bonito, isso cala muito fundo. E, hoje, eu daria prosseguimento trazendo algumas questões que chegaram para que a gente possa focalizar aqui e, de alguma forma, deixar alguma dica e alguma direção a ser dada. E, num primeiro momento, eu traria, então, o questionamento de alguns e-mails que chegaram sobre o crescimento, do porquê que o crescimento é tão sofrido. E porquê que a gente, quando fala de caminhada, enfoca muito a questão dos descaminhos. Quer dizer, faz parte da vida. Como a Márcia bem disse aqui com a Renata, é quando a gente, às vezes, titubeia, é quando a gente não sabe se fez corretamente como deveria ter feito, se não fez. O bonito é isso, é o esforço que nós fazemos para encontrarmos o direcionamento mais acertado. Então, nessa questão do porquê o crescimento é algo tão sofrido, num primeiro momento, eu gostaria que a gente pudesse se direcionar ao contexto paradisíaco que a gente vive quando está no ventre materno. Esse é um contexto paradisíaco, este é um lugar de simbiose, este é um lugar no qual praticamente não há sofrimento. A partir do momento do nascimento, a gente já visualiza hoje muito bem. Essa semana, inclusive, eu assisti um vídeo no Facebook, se vocês tiverem talvez oportunidade de terem assistido esse vídeo, se não tiveram, busquem nos seus relacionamentos assistir esse vídeo do quando a criança imediatamente ao nascimento é afastada de perto da mãe, como ela quer segurar a mãe, o bracinho dela por cima da mãe, quando ela chega perto, quando o médico leva a criança perto da mãe, ela para de chorar momentaneamente, quando afasta a criança da mãe, ela volta ao desespero do choro e quando aproxima a criança da mãe novamente, ela para de chorar e assim, sucessivamente, várias vezes, fizeram esse leva e traz no sentido de aproxima essa criança dessa mãe, que essa criança já conhece desde a sua formação, que é esse estar dentro de, estar com, estar junto, estar fazendo parte de, quer dizer, e pela vida fora, esse sofrimento, ele vai se dando exatamente porque a partir do momento do nascimento, cada ciclo da vida dessa criança, que posteriormente será um adolescente, que posteriormente será um adulto, depois um idoso, enfim, vai seguindo a sua trajetória, existem perdas, a perda do ventre materno, quer dizer, a gente já nasce perdendo o ventre da mãe, que é traumático, não tem dúvida de que é o primeiro grande sofrimento da nossa vida, é essa saída do ventre materno, é essa saída do paraíso, de um local no qual você não precisa se esforçar para ser alimentado, você não precisa se esforçar para ter a temperatura adequada para manter ali o calorzinho, para manter a sua vida, você não precisa, tudo vem a você, nada mais paradisíaco do que isso, então é por isso que o crescimento, que as dores do crescimento, a gente chama de sofrimento, porque ao longo dessa nossa caminhada, ao longo desse nosso percurso, nós vamos conquistando coisas, mas o número de perdas, se formos examinar com uma consciência mais profunda, o número de perdas que vamos tendo é substancialmente maior do que as conquistas que vamos fazendo, até porque vamos perdendo ao longo dessa caminhada, vamos perdendo a nossa performance física, podemos conquistar, sim, coisas emocionais, coisas que são de uma ordem que talvez a matéria, quer dizer, talvez transcendam a matéria, talvez a matéria não alcance muito bem o que possa ser essa conquista psicológica ou essa conquista de um psiquismo que cresce apesar de tantas perdas, e aí o mistério, aí a beleza, de um psiquismo que vai computando perdas e perdas e perdas e perdas e perdas e perdas e vai se estruturando também acima de tudo por estar passando por essas perdas, quer dizer, construir a partir daí. A Márcia falou muito bem quando ela disse que nós temos, sim, para podermos nos estruturar para passar por isso, temos raízes. O que são nossas raízes, se não a nossa genética, tudo aquilo que nós herdamos, toda a nossa história de vida e, aí sim, os nossos familiares, os nossos semelhantes mais próximos, quer dizer, tudo aquilo que conspirou para a nossa chegada ao mundo. Então, essa é a grande beleza. É, a partir do momento que a gente vai dando conta de tanto sofrimento, de tanta perda, que são inevitáveis no processo de amadurecimento e de envelhecimento, darmos conta de que podemos, mesmo assim, conquistar muitas coisas. e o que com certeza conquistamos nessa trajetória são coisas incorruptíveis, quer dizer, são coisas que não são corrompidas, são coisas que transcendem a matéria e que a gente não explica. Coisas que, se houver na realidade uma outra dimensão, levaremos daqui conosco numa outra forma de vida. Então, acho que a beleza está bem marcada aí, e o mistério também. Bom, num segundo momento, teríamos aqui uma indagação sobre as dificuldades que os casais encontram na hora de conversar sobre a intimidade sexual, que a gente chamaria, quer dizer, que hoje as pessoas na sua maioria chamam de DR, que é discutir a relação. E poderíamos dizer o que a respeito disso? Que talvez a maioria dos casais tenha, sim, uma grande dificuldade de ter intimidade suficiente para conversar profundamente sobre seus anseios, sobre seus desejos, sobre as suas fantasias, sobre, enfim, o que esperam dessa relação, o que esperam do outro. Normalmente, essas coisas são trocadas, mas muito superficialmente. Até por um pouco de inibição, poderia dizer que sim. Acho que a maioria dos casais, mesmo pensando, às vezes, que tem uma relação muito aberta, porque estar pronto para falar, dar nome aos bois, quer dizer, dar nome às coisas da sexualidade, não significa ter intimidade, são coisas diferentes. Quando a gente ouve falar sobre sexualidade, ouve-se falar muitas coisas, até que a gente acha graça, que a gente acha cômico. Outro dia, ouvindo uma colega falar numa mídia a respeito de sexualidade, eu estava ouvindo que ela dizia, então, que faz workshops para ensinar as pessoas a fazer sexo oral, a fazer... Eu fiquei olhando aquilo e disse... Mas, meu Deus do céu, essas coisas são instintivas? Quer dizer, são coisas que, por mais que uma pessoa tente passar para outra, cada um tem suas experiências muito particulares, muito singulares. Quer dizer, como é que é isso? O que seria isso? Dar aula sobre isso? E quem estaria pronto? Quem teria essa prontidão? Cada um tem a prontidão do seu jeito, a sua maneira. Você não vai querer que todas as pessoas pensem como você, hajam exatamente como você faz, utilizem as estratégias que você utiliza, aí você não está sendo criativo no sentido de abrir campo para as pessoas testarem mais, se testarem mais, testarem mais a sua relação e o companheiro ou a companheira. Quer dizer, do momento que você diz, olha, isso é feito assim, tem que ser assim, de cima para baixo, de baixo para cima, nessa posição, nesse ângulo, fica melhor se for assim, se for assado, se for cozido, gente. O que é isso? as pessoas têm que ter liberdade quando elas têm intimidade mesmo? Elas têm liberdade. E têm liberdade até para dizer para o outro, não está muito bom assim, não, chega mais para cá, é mais para lá, aproxima, agora mais rápido, agora muda o ritmo. As pessoas têm que ter intimidade para isso. Então, isso sim, essa observação é uma observação que ajudaria as pessoas a se entrosarem melhor. Agora, você chegar para alguém e dizer, olha, isso se faz assim ou dessa maneira ou da outra maneira, é um reducionismo muito grande. Assim como qualquer arte, sexo é arte, sexualidade é uma arte. Então, olha que quem é mais sensível, quem é mais observador, quem é mais... vai dando seus passos mais rapidamente que outros. a sedução, a conquista é uma sedução permanente. Quer dizer, nós poderíamos dizer que a vida do ser humano e dos seres vivos é um balé de sedução. A natureza toda dança esse balé da sedução. Por que a natureza toda dança o balé da sedução? Para a multiplicação das espécies. para que tudo se multiplique. E tudo é tão perfeito que o que é vivo se multiplica e se multiplica com uma abundância, mas uma abundância é uma coisa maravilhosa. Daí que a gente fica assustado com as coisas que nós, seres humanos, temos aprontado ultimamente, que não são muito boas nem muito construtivas. Como ultimamente tem acontecido essas situações de catástrofes provocadas pelas nossas mãos, por mãos humanas. porque a natureza é uma perfeição. Se nós olharmos uma árvore, você planta uma semente, essa semente se transforma numa árvore, essa árvore dá frutos e frutos e frutos e frutos. Contabiliza. que vão dando mais frutos e mais frutos e mais frutos e mais frutos. Então, assim é o contexto da natureza. Assim é tudo que está na natureza. Então, esse bailado, que é o bailado da sedução, é exatamente aquilo que faz com que a espécie e as espécies se multipliquem. Então, isso é muito forte. e isso nós trazemos no nosso âmago. Ninguém nos ensina a fazer o balé da sedução. Isso é instintivo. Nós temos nas nossas entranhas. Basta que a gente possa liberar isso que a gente tem. Esse material instintivo que a gente tem. Basta que a gente tenha permissão para isso. Então, a permissão não é para fazer desta ou daquela maneira, isto ou aquilo, mas a permissão é para liberar. Liberar o quê? Liberar o instinto, liberar de forma artística. quer dizer, quando a gente fala de forma artística, a gente coloca lógico que um dado de sublimação no sentido de que o sexo pelo sexo se esgota por si mesmo. Então, esse dado de sublimação seria a ponta da arte que passa por esse viés e que, quanto mais bem utilizada, mais ganhos no sentido do prazer, no sentido do aprimoramento, no sentido da beleza, da beleza que envolve o ser humano e da beleza que envolve tudo que tem vida, tudo que está vivo. Bom, num terceiro questionamento, a gente vai abordar uma questão séria da saúde, que é uma questão também que vem sendo assim, muito banalizada, mas que, com o passar do tempo, a gente vem computando que as alergias têm aumentado muito na maioria da população, até porque nós passamos a conviver mais com agentes externos que provocam alergias nos animais de uma maneira geral e no ser humano. Então, nós poderíamos dizer o seguinte, que na questão das alergias, o que é perguntado é sobre a questão do alerta. Inclusive, essa semana, eu postei também no meu perfil no Facebook, fazendo já um alerta que nós tivemos um caso divulgado na mídia a respeito de uma jovem, muito jovenzinha ainda, 20 e poucos anos, que fez um contraste de tomografia, teve uma parada cardíaca, fez um choque anafilático, teve uma parada cardíaca e veio a falecer. Em função dessa situação, eu acho que mobilizou um pouco as pessoas e chegaram mais e meios a esse respeito. Então, eu queria sinalizar aqui a importância de nós observarmos que a alergia é algo que pode ocorrer no contato com a pele, pode ocorrer através de inalação, ou seja, no contato de você inalar, quer dizer, inspirar alguma coisa que possa provocar um quadro alérgico, na ingestão de alimentos e uma série de coisas, medicamentos que ingeridas também poderiam provocar alergias, enfim, e na questão de determinados medicamentos, na questão de contrastes para exames, então, são todas coisas assim, todas essas coisas são, de alguma maneira, um pouco preocupantes, porque cada vez mais nós estamos percebendo que estamos nos tornando cada vez mais alérgicos. E, atualmente, a estimulação é muito grande, inclusive, dentro de lojas comerciais, onde muitas vezes a gente coloca o pé, eu muitas vezes coloco o pé na porta de uma loja e o perfume é tanto, 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 quer dizer, vaporiza um tanto bom ar ou lá o que seja, eu muitas vezes entro numa loja quando eu sinto aquele cheiro demasiado, eu me afasto e saio dali. E as pessoas ficam assustadas, mas o que foi, o que foi, o que foi, não consigo. Então, quem tem bronquite asmática, quem tem, como eu, enxaquecas provocadas por odor, vai ficando difícil, porque hoje todos os materiais de limpeza para casa têm esses agentes, coisas muito perfumadas, desde o sabão que você lava a sua roupa, é difícil que você encontre um sabão que não tenha um odor forte. As ceras que você usa em casa, perfume prolongado, os desinfetantes, perfume prolongado, é complicado. Então, quer dizer, manter-se distanciado, de certa forma, de alguns agentes que podem provocar alergias sérias, e o que seria mais sério seria a anafilaxia, que é essa reação em que a gente tem o edema de glote, em que você faz o edema de glote, faz broncoespasmo e acaba fazendo parada cardíaca. É complicado. E qualquer, qualquer desses contatos pode disparar uma anafilaxia. Então, não vamos banalizar. Isso está sendo muito banalizado. Não vamos banalizar, porque ontem também eu estava assistindo à entrevista de dois patologistas. Um é o Dr. Smith, é o... como é? É Bené Smith, de São Paulo? Acho que é da Unicamp, ele. E o Dr. Paulo Saldiva, que são dois patologistas, falando sobre isso, trocando ideias a respeito disso. Então, vejam que o Dr. Paulo Saldiva abordava o seguinte, que na medicina não podemos contabilizar as coisas de forma matemática, até porque os estudos são feitos, sim, através de estatística. mas ele citou uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte, olha, quando acontece, quando se acerta 99%, esse 1% é igual a 100%. Quer dizer, ele pode ser fatal. Então, você testou lá uma medicação em 99 pessoas, deu certo. Se não der certo em uma, você vai perdê-la. há que se pensar a respeito disso. Então, nós, eles conversavam também sobre a importância da anamnese. Nós temos falado muito isso aqui nas nossas programações, com as pessoas que nós trazemos para o nosso bate-papo, que é muito importante uma anamnese bem feita, porque a partir disso, quer dizer, a partir do momento que é você que se conhece, é você que conhece a sua reação, a reação do seu organismo frente a esses estímulos externos, é você quem pode dar parâmetros, parâmetros para uma outra pessoa que está te vendo possa direcionar até um medicamento, um certo medicamento. Então, à medida que você, às vezes, tem muitas alergias ou já fez alergias a muitas coisas, anote. Não deixe de ter tudo anotado. o que te deu uma coceirinha na pele, o que você respirou e começou a espirrar, o que te deu coriza, o que te deu tosse, o que te deu dor de cabeça, quer dizer, a questão das enxaquecas. Outro dia, eu estava conversando aqui e a Bené disse, mas vamos arranjar, alguém há de arranjar um odor que não te dê problema. Não, não tem. Não tem pelo seguinte, o odor, quer dizer, ele provoca, quer dizer, no meu caso, no caso da enxaqueca, uma sensibilidade tal que ele faz uma vasodilatação nos vasos da cabeça e essa vasodilatação então provoca a dor e incomoda muito. E não provoca só a dor, mas provoca a sensação de desmaio também. Só quem tem a enxaqueca por odor é que sabe o mal-estar que dá. E eu não sei até que ponto, você ficando exposto um tempo muito grande, isso vai aumentando, você vai cada vez sensibilizando mais seu organismo e eu não sei onde pode dar isso. Mas, então, se você sabe que é uma coisa que não tem muita medida, que esse organismo não pode ficar submetido a um estímulo desse tempo contínuo, você vai passar a evitar o estímulo que causa. Porque você não sabe até onde pode chegar, até onde você aguenta essa exposição ao determinado estímulo. Bem, ficaram algumas coisas, como sempre, zeramos o nosso tempo e ficamos, então, para um próximo programa falando ainda a respeito de saúde. Meu beijo e até o próximo programa. e até o próximo programa.